Música Vamos falar de saúde, é o nosso quadro Viver com Saúde, vou mostrar o seguinte viu gente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deu até o dia 3 de julho para que a indústria de alimentos destaque as substâncias alergênicas nos alimentos, ou seja, substâncias que dão alergia ali na embalagem no rótulo do produto. Essa decisão gente vai mudar a vida de quem tem algum tipo de alergia, né, algum alimento e por isso vai para o mercado, fica sempre bastante preocupado, sempre na dúvida do que levar ou não para casa. O João Vitor tem 13 anos de idade e desde pequeno não pode ingerir alimentos com trigo, aveia ou cevada. Tudo que ele come é preparado rigorosamente pela mãe dele, a Adélia. O almoço de hoje, por exemplo, é nhoque feito com farinha de arroz. Se não for assim, o doença celíaco ele tem complicações muito sérias, né, ele pode entrar num quadro infeccioso que pode levar até a infecção generalizada, né, já teve caso dele ter, começar com uma infecção de intestino e parar numa internação de 22 dias. O João Vitor já tem até texto pronto quando alguém oferece bolo de aniversário, por exemplo. Eu tenho que falar que eu não gosto, né, porque as pessoas não entendem, é novo, muito pouca pessoa tem essa doença que eu tenho. Aí eu falo que eu não gosto e elas ficam meio achando que o bolo está ruim, mas é o que eu falo, senão elas ficam me oferecendo a festa inteira. Quem tem problemas de saúde como esse tem dificuldade aqui no supermercado, porque as informações dos ingredientes de cada produto não são claras e objetivas. Nesta maionese, por exemplo, os únicos ingredientes que a gente conhece são o sal, o vinagre, o açúcar e o ovo. Já o restante, não dá pra saber. Isso acontece porque é o nome científico das substâncias que estão nos rótulos das embalagens. Tem batata frita industrializada, por exemplo, que contém caseinato de sódio, uma proteína do leite. Ou seja, pra quem não sabe e não pode consumir, representa perigo. Por isso, a Anvisa determinou que a partir do dia 3 de julho, a indústria de alimentos tem que especificar se existem ingredientes alergênicos, como leite, castanhas, crustáceos e trigo na composição. Pessoas que têm uma alergia muito grande, com mais alimentos, que fogem desses 17 tipos, ainda é importante prestar atenção e se não tiver no rótulo e tiver dúvida, ligar na empresa e perguntar mais detalhamente sobre o produto, se tem ou não tem. A especialista ressalta que a mudança vai melhorar muito a vida de quem fica na dúvida na hora de escolher os alimentos que vêm no pacotinho. Mesmo assim, algumas substâncias ainda vão vir com nomes complicados. Os nomes difíceis ainda vão continuar. O que vai mudar é assim. Você não sabe se aquilo lá tem um aroma de peixe. Isso vai aparecer se tem aroma de peixe. E outra coisa que vai aparecer também, se vai ter algum cruzamento. O que é um cruzamento? Eles manipularam aquele produto alergênico e vão fazer outro produto que manipularam esse alergênico. Eles vão ter que falar também, essa operação cruzada de alimento. Então isso vai facilitar muito para o paciente. A Anvisa estima que de 6 a 8% das crianças com menos de 6 anos de idade sofrem de algum tipo de alergia. E na maior parte dos casos, a única providência possível é evitar o consumo dos alimentos que causam o problema. Por isso, a Adélia, que demorou bastante para encontrar os alimentos ideais para o filho no supermercado, acredita que os pais vão ficar mais tranquilos com a mudança. Acho que é um passo que a gente conseguiu aí, é uma coisa boa.